Música Nesse lindo dia de sol a gente resolveu colocar esses dois caras frente a frente para poder falar para você qual deles é o melhor Nissan Kicks SV-CVT Honda HR-V LX-CVT Música No Nissan Kicks como vocês podem perceber as pernas ficam pegando aqui no banco da frente quando os da frente estão totalmente recuados isso não significa que ele seja um carro pouco espaçoso mas pessoas um pouco mais altas como eu que tenho 1,90m vão encontrar um pouco mais de dificuldade para se acomodar aqui além do mais o banco traseiro desce em 1 terço e 2 terços e não tem um sistema como o do Honda HR-V o espaço aqui no banco traseiro do HR-V é melhor um pouquinho do que no Kicks apesar dos dois terem exatamente a mesma distância entre eixos isso porque o HR-V tem um aproveitamento melhor de espaço interno e inclusive conta com aquele sistema ULT de reposicionamento dos bancos para colocação de cargas um pouco mais altas o espaço no porta-malas do Nissan Kicks também é bastante interessante a única diferença é que você vai ter que levantar as bagagens um pouquinho mais para acomodar mas o vão também é bem amplo e você pode inclusive por causa do rebatimento de 1 terço e 2 terços colocar bagagens mais compridas também o porta-malas do Honda HR-V é só 5 litros maior do que o porta-malas do Nissan Kicks mas ele ganha não necessariamente pelo tamanho que é virtualmente o mesmo mas pelo acesso esse vão aqui é ligeiramente mais baixo isso facilita a acomodação de cargas e além do mais o sistema ULT como nós já falamos facilita muito a acomodação de bagagens que podem ser mais compridas aqui no Nissan Kicks a posição de dirigir é bem boa ele tem ajuste de altura do banco e os bancos inclusive contam com aquela tecnologia Zero Gravity que está presente hoje em praticamente todos os modelos da marca aqui no país você tem ainda um volante que tem excelente pega é até relativamente pequeno considerando o porte do carro e o que a gente encontra nos concorrentes também e tem uma coisa que é muito bacana além do fato dele ser revestido em couro é que ele tem a base achatada isso além de aumentar o espaço aqui para as pernas dá uma aparência muito mais legal para a cabine no HR-V a posição de dirigir não é ruim mas não é tão boa quanto a do Kicks você encontra bancos que são confortáveis o suficiente mas os do Kicks são mais confortáveis o ajuste de altura o ajuste do volante também é de altura e de profundidade do mesmo jeito só que você tem um volante que não é revestido em couro ele é maior do que o volante do Kicks parece, aqui a primeira vista parece um pouco maior do que o volante do Kicks e a aparência geral aqui para quem dirige não é das melhores não é claro que posição de dirigir e esse primeiro contato que a gente tem não são coisas necessariamente relacionadas mas é a primeira coisa que você vê na cabine e aí a gente já vai para a questão do acabamento interno que isso é uma coisa que o HR-V nessa versão aqui LX-CVT deixa a desejar o acabamento do Nissan Kicks a gente estava acostumado, a gente fez o vídeo da versão SL e no lançamento da versão Rio 2016 mas essa versão aqui, SV que hoje é a versão de entrada, digamos não deixa a desejar no acabamento também não é claro que você vê muito mais plástico porque na versão SL essa faixa aqui do painel é revestida em couro os bancos também são revestidos em couro e as portas também tem essa faixa aqui que é de couro aonde aqui na versão SV é de tecido mas a aparência dos bancos é muito legal, cara o tecido é de boa aparência esse quadriculadinho que tem aqui na porta também é muito bacana a textura é muito legal e mais uma vez o aconchego que o banco te proporciona é muito bom de forma geral o acabamento dessa versão SV apesar de ser predominantemente em plástico e tecido não é ruim de forma alguma inclusive porque a montagem de tudo é muito bem feita você não nota vãos você não nota rebarbas em lugar nenhum e o layout geral também é bastante interessante essa padronagem cinza e prata com preto também deixa a cabine com um ar bastante jovial e isso conta ponto você tem uma certa discrepância aqui uma coisa engraçada até de se ver porque você tem esse console central que é revestido com um material sintético que imita a cor e as portas também totalmente revestidas com esse mesmo material só que os bancos são revestidos em tecido o tecido ele é de boa textura mas ele não é de boa aparência ele é simples demais o painel tem essa faixa central aqui que na versão topo de linha é revestido em couro mas aqui é um plástico que imita a textura de um couro e tem até um relevo aqui que simula uma costura mas é plástico plástico aqui ó plástico tudo plástico aqui é até um pouquinho texturizado mas não é couro a versão SV em relação a versão SL do Kicks deixa de ter por motivos óbvios né alguns equipamentos ele não tem a câmera de 360 graus ele não tem revestimento em couro né ele não tem acendimento automático de faróis mas mesmo essa versão é bastante equipada até você vai encontrar aqui ar-condicionado digital automático digital a direção elétrica ajuste de altura e profundidade da coluna de direção o volante multifuncional o computador de bordo é bem completo bem completo funciona nesse visor digital que fica aqui à esquerda e você tem várias configurações que são acessíveis por esses botões aqui no volante além de ter um conta-giros também digital mas que simula um equipamento mostrador analógico você tem a central multimídia que é bastante intuitiva fácil de operar tem botões nas laterais mas tem também os comandos na própria tela com sensibilidade bem adequada GPS e até toca-cd que é uma coisa que a gente não costuma ver muito hoje né mas tem toca-cd também para quem gosta de guardar os seus cdzinhos ainda no carro fora isso ainda tem rodas de liga tem assinatura em LED nos faróis a lista de equipamentos do Kicks SV é superior até a de outras versões mais caras e mais equipadas de outros concorrentes mesmo sendo a versão básica do Kicks e o custo-benefício acaba sendo excelente a lista completa a gente vai colocar aqui na descrição embaixo dos dois carros e o layout geral é muito simples inclusive porque tem um rádio aqui bem adequado com um mostrador digital bem adequado também e não existe sequer uma central multimídia nessa versão tem algumas coisas aqui no HR-V que não existem lá por exemplo o freio de estacionamento eletrônico e aquele sistema de auxílio de partida em rampas né o brake hold que o Kicks não tem só que fora isso não tem praticamente mais nada que a gente veja aqui que se destaque em relação ao Kicks mais uma vez o volante ele não é revestido de plástico mesmo o painel tem um layout super simples o ar-condicionado é analógico com um botãozinho giratório o som ele é simples bem simples aliás a qualidade sonora também não é das melhores não existem muitos ajustes os bancos são de aparência simples também apesar de serem confortáveis não são tão confortáveis quanto no Kicks e de forma geral a aparência do carro, o layout, o acabamento é bem mais simples a direção é muito responsiva não é muito direta porque a proposta não é ser um carro esportivo especialmente porque ele nem teria força para ser um carro esportivo levando em consideração o motor tem muita gente que ainda torce um pouquinho o nariz para o fato de o Kicks ser equipado com o motor 1.6, 16 válvulas o mesmo motor que está no Versa e no March são 114 cavalos pouco mais de 15 kg de torque mas o que existe de mais interessante é que ele é um carro de baixo peso são só 1.142 kg isso é peso de hatch compacto então você não sente falta de força a impressão que dá até é que ele está com o motor mais potente além do que o câmbio CVT aqui no Kicks funciona bem melhor do que no Mate e no Versa tem alguma simulação de trocas de marcha que faz com que a condução não fique tão letárgica e leva o carro com uma facilidade incrível realmente dando a impressão que ele tem mais potência e mais torque até do que ele tem de verdade além do mais a direção que tem assistência elétrica ela ganha o peso mais do que adequado em velocidade não vai deixar o carro esportivo de forma alguma mas se você encontra a leveza que você precisa para as manobras na cidade você encontra também o peso adequado para o carro não ficar bambu na estrada então você tem, em resumo um compromisso excelente entre direção, câmbio e motor e desempenho geral o desempenho do HR-V por motivos óbvios é melhor mas a dirigibilidade não necessariamente aqui a gente tem um motor de 140 cavalos motor 1.8 de 140 cavalos contra um motor 1.6 de 114 cavalos ali no Kicks apesar do HR-V ser um pouco mais pesado são cerca de 1.260 quilos a relação peso-potência e peso-torque acaba sendo mais favorável aqui o câmbio CVT funciona também muito bem não seria justo dizer que o câmbio do Kicks é melhor do que o câmbio do HR-V porque o que o câmbio do Kicks faz na verdade é fazer com que o Kicks se torne um pouco mais ágil enquanto o câmbio do HR-V trabalha absolutamente de acordo com a potência, com o torque do HR-V ele não precisaria ser melhor do que isso necessariamente então o desempenho geral do HR-V acaba sendo bom tanto para o segmento quanto para o porte para a relação peso-potência que ele tem e tudo mais na nossa opinião a dirigibilidade do Nissan Kicks é o que ele tem de melhor mesmo sendo construído sob a plataforma de um carro pequeno ele se comporta como se fosse um carro mais pesado tanto com a solidez quanto com a maciez de funcionamento da suspensão não é nada duro, não é nada barulhenta a suspensão é muito boa e além de contar com controle de tração e estabilidade ela ainda conta com aquele controle dinâmico de chassi que limita a inclinação da carroceria nas curvas e torna o Nissan Kicks tão estável quanto um hatch pequeno nesse ponto o Kicks supera o HR-V não com folga porque o HR-V é um carro também bastante acertadinho e tal mas supera em resumo é isso a suspensão do HR-V é um pouquinho mais rígida ela é mais macia do que a suspensão do Fit de quem o HR-V deriva mas ela não é tão bem acertada quanto a suspensão do Kicks funciona bem mas aquela sensação gostosa que você tem de um carro compacto que parece um carro mais pesado mas bem assentado e mais macio tanto para enfrentar as irregularidades do asfalto quanto para fazer curva, por exemplo não está tão presente além do mais a direção do HR-V ela é um pouquinho mais anestesiada você tem também assistência elétrica mas em velocidade ela não fica tão justinha quanto a direção do Kicks e isso faz o carro ficar um pouquinho mais solto em velocidade apesar dele ter a suspensão um pouco mais rígida a direção deixa ele bambu é um contrassenso mas é isso que acontece a pontuação final não deixa dúvidas além de mais barato ele é mais completo mais bem acabado e mais gostoso de dirigir o vencedor desse comparativo é o Nissan Kicks o Sinai é essaasse? at&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $1.0.50 p.s. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho